Pois é, Zé, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí 32 quilos de maconha em malas de viagem. Esse entorpecente, essa droga, estava aí com um passageiro. Foi um ônibus comercial e esse homem acabou sendo preso. Essa história aconteceu aqui na BR-262, nas proximidades aqui do nosso município, em Três Lagoas, durante fiscalização de rotina. A Polícia Rodoviária Federal, de repente, está ali na pista, acaba parando aí alguns ônibus para fazer fiscalização de rotina. Sempre nessas fiscalizações, Israel, alguém acaba demonstrando aí um certo nervosismo. E a polícia vai até essa pessoa, porque quem não deve, não teme. E aí chamou aí esse homem de canto, né? O que aconteceu? Ele já foi confessando, Israel. Ele já foi confessando e durante a abordagem ele confessou, informando que pegou um entorpecente em Campo Grande, na capital sul-matogrossense, e iria levar para a capital paulista. Foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas e vai ficar à disposição da justiça. Se condenado, né? Por essa viagem aí, que na tentativa de ter lucro, né? Que acabou sendo parado aí, né? Aqui em Três Lagoas, ele pode receber uma pena aí de 15 anos de reclusão. Tá aí, o crime não compensa, viu? Saiu de Três Lagoas para entregar um entorpecente em São Paulo, foi parado aqui em Três Lagoas, pode ficar aí até 15 anos preso aí, por uma infelicidade, achando aí que iria ganhar dinheiro fácil e acabou sendo preso aí pela Polícia Rodoviária Federal, vai responder aí, viu? Crime interestadual aí de drogas, de entorpecente, né? Ficar à disposição da justiça, Isabel.